O Salmo 50 é atribuído a Asaf, o chefe dos levitas, a quem Davi designou o ministério de louvor diante da arca. Neste Salmo, temos a magnífica descrição de um julgamento que poderia muito bem ser aplicada ao juízo final. Neste Salmo, vemos duas partes principais. A condenação dos males do mero formalismo no culto e a condenação da hipocrisia. O Salmo 50, versos 1 a 6, afirma que Deus convoca tanto os habitantes do céu quanto os habitantes da terra com o propósito de julgar. Com base em o que Deus pede de você, o Salmo 50, versos 7 a 21, nos mostra que Deus vai nos apresentando as nossas falhas, adorar ídolos, não guardar o sábado corretamente e a nossa hipocrisia. Outro assunto, quando devolvemos o dízimo, pensamos que Deus precisa, mas o Salmo 50, versículo 12, explica o seguinte, se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Deus nos enfatiza que Ele tem o controle de tudo o que há no mundo. A única coisa que Ele nos pede é poder glorificá-lo em todos os momentos, sejam bons ou sejam ruins. O versículo 15 também nos mostra que, nos momentos de tentação, devemos clamar a Deus para não sermos condenados, porque o Salmo 50 também nos apresenta a Deus como julgador deste mundo de pecado. Claramente, o livro de 2 Coríntios, no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 10, expressa, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Enquanto o mundo progride na perversidade, nenhum de nós se lisonjeia de que não terá dificuldades. Todavia, justamente essas dificuldades nos levam à sala de audiência do Altíssimo. Podemos pedir conselho àquele que é infinito em sabedoria. Ele está sempre atento às nossas perplexidades. Deus nos deu todas as armaduras para poder vencer as tentações, mas devemos recordar que não podemos vencer sozinhos, somente com Ele. Assim, poderemos enfrentar o inimigo. Também devemos levar em conta que, no fim dos tempos, seremos julgados por nossas ações. E este é um chamado para que cada um de nós confie mais no Criador e que cada um de nós se aproxime mais da palavra do Criador. É o meu desejo que hoje você e a sua família desfrutem do cuidado do Pai Celestial. As Tricaste as Unidas Espírito O Dasい half Jaap São Paulo Apois 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 Apois